Olá, sou o Marco Aurélio e este é o nosso bate-papo musical. Vamos conversar agora sobre música romântica. É preciso ficar atento se não há incoerências, se não há exageros, se não há loucuras cantadas na poesia da música romântica. Mesmo por meio da licença poética, é preciso observar se o que está sendo cantado não retrata uma postura inadequada. Muitas vezes o poeta, a fim de dar maior dramaticidade nas suas mensagens, costumam usar palavras fortes que têm um apelo acima do aceitável, do correto. Por exemplo, o poeta diz, sem você eu morro, sem você eu prefiro morrer, eu prefiro a morte, eu prefiro ir para o inferno, eu prefiro lidar com o diabo do que lidar com a sua ausência. Frases como essa podem até ter algum efeito interessante no ponto de vista romântico, porém, por trás dessas palavras, há um significado inadequado que transmite uma realidade que não deveria fazer parte de nenhum de nós, principalmente daquelas pessoas que possuem algum temor a Deus. Então observe-se as músicas românticas que você ouve ou que você canta não contrariam o seu princípio de vida, a forma como você encara a sua realidade, o seu relacionamento com Deus. É importante ser romântico, porém, o romantismo não pode ter um preço tão elevado assim, ao ponto de você colocar para trás, colocar por baixo do romantismo, todos os seus outros ideais, todas as suas filosofias, todas as suas ideologias. Não vale a pena pagar esse preço. E infelizmente, grande parte das músicas românticas lançam mão dessas frases impactantes, porque os poetas sabem que muitas pessoas ansiosas por receber esse tipo de palavra acabam gostando dessas palavras impactantes. São pessoas que não têm um discernimento correto a respeito do que é mais importante para essa vida e colocam o romantismo acima de tudo. Então esses poetas fazem muito sucesso, mas não deveria ser dessa forma. E isso não precisa acontecer com você. Então não há nada de mal em ouvir música romântica, porém, analise o conteúdo dessas mensagens. Analise se não há nenhum exagero, nenhuma inversão de valores, colocando coisas terrenas à frente de coisas espirituais, colocando o que é temporário acima daquilo que é eterno. Infelizmente, para o cristão, fica difícil encontrar um ponto de equilíbrio entre a sabedoria de Deus, na palavra de Deus, e palavras românticas que agradam o sexo oposto, principalmente quando partem de um homem para uma mulher. Porém, é preciso ter essa sabedoria. Na Bíblia, no livro de Cantares, nós temos um exemplo do que se trata um ponto de equilíbrio entre o romantismo e a palavra de Deus. O romantismo e uma espiritualidade viva e eficaz. Uma forma de não confrontar a relação homem-mulher com a relação ser humano-Deus, que é possível ter uma vida espiritual sadia e uma vida amorosa eficaz, correta, adequada, bem-sucedida. Você, esposa, se você percebe que na sua presença o seu marido ou seu namorado coloca músicas românticas, saiba que ele está fazendo isso para te agradar. Provavelmente, se ele estivesse sozinho, ele colocaria outro tipo de música. Mas ele está pondo música que ele sabe que te agrada, porque ele já quer preparar o ambiente. Ele já está pensando no futuro, dali algumas horas e tal. Então, ele já está semeando ali uma boa disposição da sua parte. Por esse motivo, ele colocou a música romântica. Uma forma de você saber qual é o estilo musical que o seu parceiro, o seu homem, realmente gosta é, por exemplo, colocando um gravador escondido sem que ele perceba, no momento que você sabe que ele vai escutar a música. Você pode pensar assim, mas o meu namorado, o meu marido gosta de cantar músicas românticas ao violão. Não é que ele goste disso, ele faz isso para te agradar, porque ele quer amaciar o seu coração. Ele quer deixar você bem disposta para o que vem logo mais. Então, ele já está preparando uma situação. Mesmo que vocês sejam namorados e não tenham intimidade, ele está querendo mostrar para você que ele é um homem romântico. Então, ele quer te conquistar cada vez mais. Seja porque ele quer que você libere a intimidade, seja porque ele quer manter você apaixonada para que você continue com ele, para que você não o abandone. Seja qual for o motivo, ele está fazendo isso com um propósito. Ou seja, a música romântica não é um fim em si mesmo. Ele faz isso pensando em algo mais, como consequência. Então, a música romântica para o homem é uma ferramenta e não um objetivo em si mesmo. Diferentemente de outros estilos musicais, que para os homens realmente são uma fonte de diversão, de prazer. E a música romântica é instrumental? Ah, e outra história é que, como eu já falei, os homens gostam muito de música instrumental. Então, a música romântica pode ter uma melodia bastante agradável. Então, o homem gosta de ouvir a música instrumental baseada em músicas românticas. Ou também, o homem pode apenas curtir a melodia e ouvir a música romântica por causa da melodia, que é bonita. Eu, por exemplo, quando era criança, quando era adolescente, gostava de muitas músicas românticas. De, como eu já falei, Fábio Júnior, Roberto Carlos, Roupa Nova, Elvis Presley. Porém, eu não prestava atenção na letra, na mensagem. Eu não sabia o que estava sendo cantado. Eu não entendia o que estava sendo cantado. Eu não fazia a menor questão de entender. O foco era a melodia, que eu achava bastante bonita. Somente anos depois, na maturidade, é que eu fui atentar à mensagem transmitida, ao teor das palavras do cantor, ao significado da poesia contida nessas músicas. E são poesias bonitas. Porém, isso daí não era e nunca foi o mais importante. O mais importante é a melodia. Homens e mulheres escutam música romântica de forma totalmente diferente. A mulher focaliza-se na poesia, na mensagem romântica. E a melodia bonita apenas adorna, apenas ornamenta a poesia romântica. Já o homem escuta a música romântica focalizando-se na melodia ou nos arranjos instrumentais dos músicos envolvidos ali, na performance, ou, então, focalizado na boa disposição que a sua parceira terá dali algumas horas com base nas mensagens românticas que ela recebeu. Porém, o foco jamais é a mensagem romântica. Mas você pode pensar assim, existem homens verdadeiramente românticos? Não, não existem. O que existe são homens que desde pequenos foram educados a tratar bem as suas mulheres. Homens que foram educados a serem respeitadores. Homens que já foram educados nesse romantismo. Que tiveram um pai presente que orientou como realizar esse tipo de coisa. Esses homens, então, pegaram o costume, a prática, o hábito de agir de forma romântica, sabendo que colherão bons frutos vindos dessa semeadura romântica. Muitos desses homens, aliás, acabam tomando tanto gosto pela coisa que acabam se tornando aproveitadores. Homens que usam a sua habilidade romântica para conseguir aquilo que eles querem das mulheres. E, geralmente, o que eles querem não é o que elas querem. Então, existe aí um conflito de interesses que somente é resolvido por meio da enganação. E é por isso que as mulheres quase sempre se deixam seduzir pelos homens errados e dizem que homens são todos iguais. Não são. É que os homens diferentes não têm a menor chance com elas diante dos homens românticos. Porque a mulher faz a seleção primeiramente com base no romantismo. E os homens que possuem grande habilidade com o romantismo são aqueles que possuem também facilidade em conquistar várias mulheres. E pouquíssimos são os homens que preferem ficar com apenas uma e abrir mão de uma multidão de outras mulheres ou então de uma rotatividade diária de mulheres. A maioria dos homens que possuem facilidade romântica facilidade de conquista das mulheres preferem viver nessa vida de poligamia, nessa vida de rotatividade, de novidade constante. E somente com idades mais avançadas é que costumam mudar de postura porque aí o foco torna-se outro. Desta forma, a mulher precisa ficar atenta, tomar esse cuidado. Jamais se deixar seduzir pelo romantismo e procurar analisar o caráter, filtrando a sedução romântica. Porque isso não tem nada a ver com o caráter do indivíduo, com as intenções do indivíduo. As músicas românticas são produzidas, quase todas elas voltadas para o público feminino. O público masculino não possui tanta necessidade de escutar músicas românticas. Geralmente preferem músicas que lidem sobre diversos assuntos ou então músicas instrumentais, mas não necessariamente músicas românticas. Se você lida com pessoas de todos os tipos, procure observar se você conhece algum homem que seja fã das músicas de Fábio Júnior ou de Roupa Nova ou até mesmo de Roberto Carlos depois da época que ele deixou a Jovem Guarda. Esses três exemplos que eu dei são exemplos de cantores que se especializaram em agradar o público feminino. Roupa Nova, Fábio Júnior e Roberto Carlos. Esses três cantores cantam pouquíssimas músicas voltadas para outros assuntos. Quase todas as suas músicas são voltadas para o público feminino. Músicas românticas que agradam ao coração feminino. Todas elas então são cantadas em primeira pessoa e é o homem enaltecendo a mulher ou as mulheres. Palavras que agradam ao ego feminino e por isso fazem tanto sucesso. porém você não vê, você não flagra um homem sozinho escutando esse tipo de música tendo ele colocado a música. Claro, se for na rádio, aí tudo bem. O aparelho estava ligado, foi tocando um monte de músicas lá que ele não podia escolher. aí passou uma música dessas. Ele pode até gostar de ouvir, mas você não encontra homens colocando para tocar esse tipo de música normalmente. Isso até acontece, mas não é muito frequente. Os estilos tipicamente masculinos que agradam aos ouvidos masculinos são outros. Como eu já falei em outra ocasião, a música instrumental, jazz, blues, rock, geralmente estilos que não agradam tanto aos ouvidos femininos. Muito embora também existam mulheres que gostem de jazz, blues, soul, rock e assim por diante. Mas não é tão comum. O mais comum é que as mulheres gostem de música romântica. Procure observar, por exemplo, em churrascos, festinhas, quando você vê um grupo de homens tocando violão e cantando. Geralmente, sobre os efeitos da cerveja. Você nunca vai encontrar eles cantando músicas como do Roupa Nova, Linda, Só Você Me Fascina, Confessar Sem Medo de Mentir, Que Em Você Encontrei Inspiração. Frases assim não vem de encontro a um ser masculino. Então, quando você vê grupos de amigos numa festa, cantando, tocando violão, geralmente são aquelas músicas tipicamente masculinas. A não ser, é claro, que existam mulheres ao redor e eles estejam cantando para agradá-las. Aí é outra história, mas se não há mulheres ao redor, eles dificilmente cantam esse tipo de música. A mulher deve tomar muito cuidado ao escutar demais, exageradamente, músicas românticas. Porque essas músicas, muitas vezes, falam coisas que não são reais. Coisas mentirosas. Coisas que apenas agradam os ouvidos femininos. como, por exemplo, aquela música que diz que o rapaz vai ficar esperando por ela, ela vai se casar com outro homem, mas ele vai esperar até ela ficar velhinha, gagá, e quando ela não tiver mais ninguém, ela vai procurar por ele, vai encontrá-lo esperando por ela. Isso daí é muito bonito de se ouvir. Mas na prática, na verdade, isso não existe. Qual é o homem que vê a sua amada, a mulher que ele ama, se casando com outro homem e se dispõe a ficar sozinho, esperando até um dia em que, possivelmente, ela se transforme em uma viúva, e aí, estando velhinha, num asilo, vai lá buscar ela. Esse tipo de fé, de esperança, não existe na prática. O que acontece é que os acertos e desacertos da vida muitas vezes levam as pessoas por caminhos inesperados. Mas esse tipo de planejamento, de pretensão, não é nem um pouco racional. Porém, essas músicas, como essa que eu citei agora, agradam o ego feminino. Mas é importante que a mulher saiba que isso daí é ficção. Isso daí não é verdade. Isso daí jamais vai acontecer da forma como ela é cantada. A mulher, então, inocente, ingênua, imatura, infantil, que se deixa contaminar por essas mensagens, ela, então, passa a procurar um homem que não existe. Porque o homem romântico é uma invenção feminina. Não existe na prática. O que existe na prática é o que nós vemos por aí. É o homem normal. Não é o homem nem o top, nem o homem nem lá embaixo. É o homem mediano. É o homem como a gente encontra na maioria das situações. É o que se encontra em maior quantidade. E esse homem mais comum não é o homem romântico, super romântico. Pelo contrário, os homens românticos que nós vemos por aí são os homens de má índole que querem apenas se aproveitar das mulheres. Os homens comuns, bem-intencionados, quase sempre possuem certa dificuldade em lidar com esse romantismo. E a mulher, se contaminando por essas músicas românticas, começa a fazer uma avaliação ingênua, uma avaliação errada, inadequada do que ela considera como um marido ideal. geralmente, os maridos ideais são aqueles homens trabalhadores, workaholics, nerds, e são pessoas que quase sempre têm dificuldade em lidar com o sexo oposto nessa etapa da sedução. E esse tipo de mulher que se contaminou com a música romântica logo vai bloquear esse tipo de homem, que seria o perfil adequado. O homem trabalhador, honesto, apaixonado pela profissão, é aquele homem que vai dar boas condições para ela e para os filhos dela no futuro, vai formar uma família equilibrada. Mas não, ela prefere selecionar os homens pelo romantismo, então ela sempre cai nas mãos dos homens mau caráter. Desta forma, é importante que a mulher não exagere ouvindo o tempo todo esse tipo de música. A mulher precisa ser eclética, variada, ela tem que ouvir todos os estilos de música para não se contaminar com a música romântica. Então comece a escutar músicas que falem sobre outros assuntos, músicas de outros estilos. Não precisa ser estilos ruins, inadequados, é importante que haja um filtro, mas é importante variar, escutar músicas instrumentais, rock, jazz, blues, soul, gospel americano, vários estilos diferentes e não ficar só no romântico, na música romântica. E quando eu falo música romântica, nem sempre é cantada por homens. Tem muita mulher que canta músicas românticas, como Marisa Monte. São músicas inadequadas quando escutadas em exagero, porque levam a mulher para uma realidade fantasiosa. É o mesmo tipo da mulher que passou a infância inteira vendo essas histórias de contos de fadas, gata porralheira, cinderela, marca de neve, e acha que a vida vai ser dessa forma. E não é. Porque estamos lidando com pessoas reais e não com histórias fantasiosas, histórias fantásticas. A música romântica e também os filmes românticos estão para as mulheres assim como as mídias de caráter erótico estão para os homens. Porque os materiais românticos levam a mulher a acreditar numa fantasia da mesma forma que os materiais eróticos levam os homens a acreditar numa fantasia. As mulheres românticas acham que vão encontrar um homem imaginário da mesma forma que os homens envolvidos com material erótico acham que vão encontrar uma mulher que não existe, uma mulher fantasiosa, uma mulher que eles inventaram na sua mente, que a mídia apresentou. Esse tipo de engano não é sadio, não é aquilo que Deus quer, não é aquilo que os homens sábios, que as pessoas sábias usam. A pessoa sábia tem consciência da realidade. A mulher sábia tem noção de que esse homem romântico, como essas músicas e esses filmes apresentam, não existe. Como aquele filme Uma Linda Mulher, por exemplo, com o hit Richard Gere, é o tipo de homem que não existe, um homem riquíssimo, muito bem educado, muito bem apresentável, romântico, e que se apaixona pela prostituta. Isso não existe, isso daí é como Cinderela, Gata Borralheira, não existe. Da mesma forma que o material erótico também não existe. A mulher perfeita, sempre bem disposta sexualmente, sem nenhuma imperfeição no seu corpo e que aceita tudo aquilo que ele propõe. Isso não existe, porque estamos falando de pessoas reais. E a pessoa que se deixa levar por esses enganos, ela está semeando um caminho de fracasso, porque ela jamais se satisfará com pessoas reais. Porém, para os homens é mais fácil perceber esse erro, porque a nossa cultura machista brasileira deixa bem claro que não é saudável fazer uso de materiais eróticos, filmes, músicas, revistas, livros, não é adequado. Porém, essa mesma cultura machista brasileira diz para as meninas que é saudável fazer uso desse material extremamente romântico. Esses desenhos animados de menininha sempre românticos, material romântico, livros românticos, Sabrina, Júlia, que você compra em bancas de revista, extremamente românticos, água com açúcar com aspartame e mel misturados e músicas românticas. Então, para a mulher não é tão fácil perceber esse engano. Todo rapaz jovem em algum momento de sua vida ouviu falar que aquelas mulheres dos contos eróticos não existem. Porém, as meninas não ouvem falar que aquele homem romântico desses contos românticos, das músicas românticas é uma ficção. Ela não ouve dizer isso. Pelo contrário, os pais incentivam que ela busque esse tipo de homem fantasioso, selando, então, um destino de frustração e decepção. Por isso, nós temos tantas mulheres frustradas nos casamentos. E é por isso que agora que ficou mais fácil para a mulher se divorciar, nós temos tantos divórcios. Os casamentos já eram fracassados antes, mas agora as mulheres estão pedindo o divórcio diante deste fracasso, coisa que antes era mais difícil. Porém, a Bíblia já mostra para nós o equilíbrio, o limite do erotismo saudável e doente para o homem e o limite do romantismo saudável e doente para a mulher, que é o livro de Cantares. Observe que o livro de Cantares é romântico e, ao mesmo tempo, erótico. Porém, o erotismo do livro de Cantares jamais dá a ideia, percepção de uma outra mulher para o homem que o lê, lê esse livro. Porque a Bíblia diz que o leito marital, o leito onde estão marido e esposa, não pode conter, não pode conter uma pessoa estranha, tem que ser apenas o marido e a esposa. Isso significa que o material erótico que dê ao homem a ideia de uma outra mulher não é saudável, porque ele poderá pensar numa outra mulher enquanto está com a sua esposa. O livro de Cantares não dá ao homem a percepção mental de uma outra mulher. As características apresentadas sobre aquela mulher, a Sulamita, não permite que o homem imagine essa mulher, quem é essa mulher. Isso se deve ao fato de que os israelitas não permitiam a formação de desenhos, estampas, esculturas de pessoas. Então, todos os textos eram apenas descritivos, sem nenhum desenho. Então, a leitura do livro de Cantares, muito embora seja erótica e possa esquentar os ânimos masculinos, não apresentam uma mulher imaginável para o homem, não trazendo assim uma terceira pessoa, uma pessoa estranha ao leito nupcial, ao leito conjugal, marital. Por outro lado, o romantismo apresentado no livro de Cantares não é esse romantismo doente, esse romantismo irracional que alguns poetas, alguns músicos apresentam hoje. É um romantismo equilibrado, que não mente, que conta verdades, aquilo que o homem pensa sobre a mulher, as coisas boas que ele pensa. Não é um romantismo ilusório, não é um romantismo enganador para se aproveitar da fragilidade emocional feminina. É um romantismo honesto, onde ele apresenta características reais, consistentes. Desta forma, homens e mulheres possuem no livro de Cantares um bom parâmetro sobre o que é um material romântico equilibrado e um material erótico equilibrado, mostrando que os dois podem conviver harmoniosamente. Isso significa que marido e esposa podem ser estimulados simultaneamente, contrariando aquilo que alguns psicólogos, alguns estudiosos, palestrantes dizem sobre o sexo no casamento. O homem tem que semear o ato sexual ao longo do dia todo para colher os frutos no fim do dia. Isso daí não é verdade. A semeadura do ato sexual ocorre o dia todo na convivência harmoniosa na qual ambos tratam bem o cônjuge, a mulher tratando bem o seu marido e o marido tratando bem a sua mulher na forma como cada um gosta de ser tratado. A mulher tratando bem o homem na forma como o homem gosta e o homem tratando a mulher na forma como a mulher gosta. Desta forma o ato sexual é semeado pelos dois porque o homem não faz o sexo sozinho. A mulher é um alimento ativo ela faz parte da relação. Então esses pregadores que falam sobre isso eu já vi muitos falando sobre isso como Jaime Camp por exemplo de que o ato sexual o homem tem que ficar semeando ao longo do dia como se fosse um interesse apenas masculino e não é. O ato sexual é de interesse também feminino veja quantas esposas amarguradas reclamam que os seus maridos não mais as procuram. Então o ato sexual também é importante para a mulher para a sanidade mental da esposa então os dois fazem a semeadura porém a ação do casal é equilibrada não fica apenas para o marido e não apenas para a esposa os dois trabalhando juntos conforme exemplificado no livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos se você ainda não leu leia este livro que isso vai te mostrar como marido e mulher devem se tratar como romantismo e erotismo podem conviver harmoniosamente de uma maneira agradável aos seres humanos e agradável a Deus e é importante que os homens também se acostumem a escutar músicas românticas aquelas bem água com açúcar e também assistir filmes românticos se o homem se limita apenas àquelas músicas tipicamente masculinas ele vai se tornando cada vez mais distante da realidade feminina quanto mais o homem se acostuma a esse tipo de material de mídia mais fácil para ele é entender os anseios femininos então vale a pena para os homens escutar músicas românticas e prestar atenção nessas letras e se o homem sabe cantar toca algum instrumento tocar cantar essas músicas românticas para agradar a sua parceira agora quando ele está com os amigos aí ele pode tocar e cantar as músicas que ele prefere que ele gosta mais mas o homem tem que ter esse tipo de sabedoria para agradar a sua companheira lembrando que a música romântica equilibrada a música romântica honesta não mentirosa ela não desagrada a Deus então você não tem que ficar com essa preocupação de que se você é um temente a Deus então você só pode cantar músicas que falam de Deus não tem que ter essa preocupação você pode cantar músicas românticas que não falam de Deus porque ao falar do amor entre marido e esposa o relacionamento fiel consolidado o relacionamento oficial formal de marido e esposa você está falando de Deus porque foi Deus que criou o casamento e é da vontade de Deus que a maioria das pessoas se casem que a maioria dos homens tem uma esposa e que a maioria das mulheres tem um marido então você continua falando do amor de Deus ao falar do amor entre marido e esposa ok então é isso daí até mais tchau